Gente, agora eu tô aqui no Teatro Raul Cortez em São Paulo Olha só como é bonito aqui, gente, o saguão, né? Antes de entrar pro palco E assim, ó, tem várias fotos, né? Do Raul Cortez, olha só Em momentos da carreira dele Tão vendo, gente? Que legal, que bacana Teatro Raul Cortez, ó, em São Paulo Onde acontece os maiores espetáculos teatrais Olha ali mais uma foto do Raul Cortez Que vocês estão acompanhando Fica aqui próximo da Avenida 9 de Julho, gente Pertinho, pertinho, olha só No segundo andar, ó, venha visitar Teatro Raul Cortez Pessoal, eu já tô aqui no Teatro Raul Cortez Ó, já entrei ao teatro Tive que abaixar a câmera, gente, pra não... O segurança não implicar, mas a gente tá aqui no teatro já Mostrando um pouquinho pra vocês Pessoal, aquilo que vocês estão vendo ali é o palco da peça Herança Que está em cartaz aqui no teatro É Raul Cortez, né, gente? E a peça, né? Tem um intervalo de 15 minutos, tá? A gente tá aqui assistindo, ó Deu um intervalo, eles estão arrumando o palco Trocando cenário E daqui a pouquinho continua a segunda parte Na verdade, tem a primeira parte Que dura uma hora e 15 E depois tem 15 minutos de intervalo E aí vai ter a outra parte no primeiro dia E depois tem um outro dia com mais uma parte Então uma peça dividida em dois dias, tá? É sábado e domingo Lembrando que a primeira parte tem 15 minutos de intervalo Ali é o cenário da peça, gente Que a gente vai mostrando pra vocês Aplausos Muito obrigado por esse aplauso lindo Muito obrigado pela presença Vocês acabaram de assistir a primeira metade dessa peça Sim, e outra metade A gente faz essa peça aqui de forma intercalada Quintas e sábados a gente apresenta a parte 1 E sexta do mundo a parte 2 Então amanhã tem parte 2 E nós queremos só mais uma semana A gente vai até o 23 de setembro Então falta realmente muito pouco pra nossa temporada de São Paulo acabar Muito possivelmente que a gente não volte pro São Paulo Então eu quero fazer uma coisa aqui com vocês Se vocês gostaram, cada um se comprometa a trazer mais 5 O Boca Boca ainda é o que faz o teatro E não esqueçam então de pagar o nosso Instagram Que é a Ayrânia na BR E a Ayrânia se você decidiu a BR E fazer teatro na nossa cidade Nesse momento que a gente tem tantas opções A nossa atenção tão pulverizada Ainda mais uma peça com essa duração E duas partes É um ato de revolução O que vocês querem Então muito, muito, muito obrigado Jani Kini tirando foto pro pessoal Gente, no teatro Raul Cortez Assim que a peça acabou Exbanjando simpatia E é isso, gente Venham prestigiar a peça aqui É a herança que vale muito a pena Viu, Jani Kini ali É isso